O Beto, saca todos os 4 números da mesma ordem e bota a gana 2.500 florins. Se bota 1-off para um número, bota a gana 100 florins. Se bota 1-off para dois números, bota a gana 25 florins. Se bota 1-off para três números, bota a gana 15 florins. E se bota 1-off para todos os 4 números, bota a gana 50 florins. Minha nome é Sabo? Gana, aunque bota 1-off. Um, posa conta duche para viva. Like a box. Coloto é lotería de aruba. Viradonha divumé sua vida. Antona, bo gusto. Coloto, cambiando vida. Raspa e gana. E via aqui com o Gold Rush. Loto é lotería de aruba, introduciendo o ego novo de raspa e gana. Para promedia, Gold Rush tem 2 premios maiores de 6.000 florins. E esse é inoitatura. Um record na premio cash, pa parte com um total de 1.260 mil florins. Pidi para o Gold Rush de 10 florins, raspa e gana. Via aqui com o Gold Rush. Loto é lotería de aruba, cambiando vida. Para mais informação, visitar nos páginas web ou Facebook. Um feliz merdia, bom menino sorteio de loto e lotería de aruba. Há oi, nossa, 30 de setembro de 2017. Minha honra é o Alexandre González. E junto com o nosso estúdio, nos tem encontrador de gobierno e representante de loto. Nós estamos aqui com o primeiro sorteio de Aue Merdia contra Catochi. Suerte na un itulha. Aue, nossa, 30 de setembro de 2017. Primeiro bolita, até o primeiro premio de Catochi. Aue Merdia, bolita número 8. Seguindo a bolita número 4. Seguindo a bolita número 4. Um vez mais, se completando o primeiro premio de Catochi, nos temos o último bolita. Tudo o bolita número 0, 84, 40. Seguindo a bolita número ganador, não é o primeiro premio de Catochi. Não seguindo a bolita de dois premios de Catochi para a Aue Merdia. Para dois premios de Catochi, a Aue Merdia, nos temos o primeiro bolita. Tudo o bolita número 4. Seguindo a bolita número 4, um vez mais. Seguindo a bolita número 1 e completando de dois premios de Catochi, a Aue Merdia. Seguindo a bolita número ganador, não é o primeiro premio de Catochi, a Aue Merdia. Seguindo a bolita número 3, o primeiro premio de Catochi, nos temos o primeiro sorteio de quatro cifras para a Aue Merdia. Finalizando Catochi, nosemos o bolita número 3. Seguindo a bolita número 9. Seguindo a bolita número 1 e completando de um sorteio, nosemos o bolita número 7. Se muito bem, não é o segundo premio de Catochi, a Aue Merdia. A Aua Merdia é o primeiro premio de Catochi. E a bonita de Catochi, a Aue Merdia. Não é o primeiro premio de Catochi, nos temos o primeiro premio de Catochi de Catochi. E o prêmio ganador para Big 4 Ave Merdia é o boleto número 1, seguido é o boleto número 2, seguido é o boleto número 1, e como ele está em sorteio, nós temos o boleto número 2, 12, 12, aqui deve ser o número ganador para Big 4 Ave Merdia, e bem se há boas para comprar e ganhar com Big 4, nós temos aqui o one-off, mas um sorteio de mais novo de quatro cifras para Ave Merdia. O primeiro boleto de One-Off Ave Merdia é o boleto número 0, seguido é o boleto número 5, seguido é o boleto número 0, completando esse sorteio, nós temos o boleto número 7, 05 07, se deve ser o número ganador para o one-off Ave Merdia, também se há boas para comprar e ganhar com o one-off, tem evidente, no seguido é o nosso último sorteio de quatro cifras, esta é Zodiac, não lhe olhe o Zodiac que paga valente, suma de R$ 25 mil porém na primeira prêmio, primeiro, primeiro, para o Zodiac Ave Noche, é o boleto número 3, seguido é o diavolo número 4, seguido é o boleto número 4, seguido é o boleto para o Zodiac Ave 30 de setembro 2017, é o boleto número 1, completando esse sorteio, nós temos o último número, o boleto número 5, nós repetimos o número de Zodiac um vez mais, 34 de 5, seguido é o número ganador para o Zodiac Ave Merdia, tem evidente, acompanhamos o nosso 4-5 no Cotabria para nós completar o sorteio de Zodiac, completando o sorteio de Zodiac, nós temos o signo de Scorpio, Scorpio de Cotabria, nós temos o posibilidade da pantalla para nós controlar o número ganador, saque de birra boa oportunidade para controlar a Catochi, Big 4, One Off e também Zodiac, o televidente nos quer felicitar o ganador de Mini Mega e Mega Plus ayer, com o ganador total de 1.5 milhão florim, e saque agora o ganador na Tanque Lander na Tanque Lander ayer anoche na lo que... para bem se abo a comprar e a gano com loto e loteria de Aruba que venda vida de Jungadronan e Deportista. Fala no sirva Twitter, like no sirva Facebook e para o resultado de uma ita panoche, bichita no sirva lotoaruba.com. Um feliz ano. One Off. Compa Runga? Fácil. Escorre 4 números entre 0 para 9 e Rassi Bobel. Saca todos 4 números de mesmo order e bota a gana 2005 sem florim. Se bota One Off para 1 número, bota a gana 100 florim. Se bota One Off para 2 números, bota a gana 25 florim. Se bota One Off para 3 números, bota a gana 25 florim. E se bota One Off para 2 números, bota a gana 25 florim.